E servidores da saúde protestaram em Porto Alegre para cobrar reajuste salarial. Durante a tarde, eles fizeram uma caminhada que complicou o trânsito em algumas vias da cidade. Com narizes de palhaço, apitos, faixas e cartazes, trabalhadores de hospitais e postos de saúde da capital protestaram na tarde desta terça-feira. É que os sindicatos patronais não ofereceram nenhum aumento para os servidores de hospitais filantrópicos. E apenas 13,5% para aqueles de instituições privadas de saúde. É um absurdo, um absurdo total. A gente pediu a inflação do período, que é 9,91, mais 5% de aumento real. Então a proposta de 15%, que é factível, tem recurso sim. O doutor Gavardo do Estado, numa audiência pública, colocou que repassou recurso para todos os hospitais. Então não é falta de recurso. Essa crise não é nossa. O sindicato dos hospitais e clínicas de Porto Alegre, que responde pelo reajuste das instituições privadas, alega falta de recursos para repor a inflação e diz que aumento real está fora de cogitação. As dificuldades do setor são enormes desde o ano passado, com a falta de repasses, tanto do governo federal, quanto estadual e quanto municipal. E a tendência é que isso só aumente o problema. Então nós temos que ter o pé no chão e ter cuidado com essa questão do reajuste, porque o impacto é muito grande na folha de pagamento. Em protesto, os servidores fizeram uma passeata pelas ruas da capital, provocando lentidão no trânsito. A caminhada saiu do hospital de clínicas, passando pela avenida Protásio Alves, até chegar ao sindicato patronal no bairro Petrópolis. Lá os trabalhadores foram recebidos para uma reunião que definiu os próximos passos da negociação. Uma nova reunião entre o sindicato patronal e os trabalhadores deve ser realizada na semana que vem. E a expectativa é de que seja apresentada uma nova proposta de reajuste. Caso não haja avanço nas negociações, os trabalhadores ameaçam entrar em greve. Uma assembleia geral da categoria vai ser realizada dentro de dez dias. A mobilização de hoje foi encerrada após caminhada pela avenida Ipiranga.